E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Seven Days to Die. Desci dentro de um buraco aqui, tinha essa casa, uma casa que eu não quis revistar esses dias, porque o buraco era muito grande. Aí vou entrando bem devagarinho na porta aqui. Tem um cara barbudo aqui dentro. Deve ser o dono da casa. Qual é desse cara, velho? Alguém sabe se ele é um NPC, alguma coisa? Ou será que é aquele pescador? Será que é o bodegueiro? Por vezes ele vai começar a me dar um lelaço, né? Vamos ali falar com ele, vamos ver se tem algum lugar. O que você está fazendo aqui? Eu posso, ó, por você alguma coisa? Eu estou tentando... Sei lá. Me mostra o que você faz. Esse trabalho está terminado. Bom, não sei o que eu fiz aí. Mas sei lá. Mas que é estranho, é, cara. Eu vou entrar dentro de uma casa e encontrar um cara, né? Eu estou procurando para ver se eu acho alguma coisa em algum lugar aí. Esse mapa já está aberto para tudo quanto é lado e nada de cidade, pessoal. Ontem eu corri para esse lado aqui também. Agora eu estou tentando ir mais para cá, ó. Apesar de que já é 17 horas. Eu nem vou olhar aquilo que aqui se der alguma coisa. É só comida e perda de tempo. Será que eu dou uma machadada nesse cara e vou embora? Oi? Só para provocar o cara, né? Agora vamos embora. Vou ver se eu acho alguma coisa. Senão eu vou fazer uma construção hoje de noite lá no nosso barraco. Para a gente poder fazer um... Fazer um episódio, hein? Eu tenho uma ideia para construir um trem lá. Deixa eu deslocar mais para esse lado aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa. Senão é que um pouquinho eu vou voltar. É, a visão das montanhas e tudo assim. Mas só que... Cidade a gente não vê. Teria um... A gente não consegue ver, mas fica marcado no chão sem as ruas, né? Mas vamos continuar. Uma hora dessa a gente encontra. Ah, pelo menos nessas andanças aqui. Achei um... Medical Ciência 7, ó. Que eu ia ter que fazer. Achei dentro desse toco aqui, ó. É, eu fui até aqui no fundo e não consegui encontrar. Eu vou para casa para nós passar a noite lá construindo. E eu vou ter que fazer um traçado assim. Tipo... Tipo marcar aqui assim. Marcar reto, viu? E começar a correr. E não parar mais. Senão eu não vou encontrar a cidade. Mas hoje não adianta mais. Já é 19 horas. Vamos para casa botar esse set lá na nossa mesa de ciência. E... Eu quero ver se construo um negócio hoje de noite lá. Eu quero construir um elevador, pessoal. Que eu vi lá na casa dos caraciolos. Achei muito legal, sabe? Vamos ver se vai dar certo. Acho que não tem porquê não. Então eu vou ir para casa e vou construir ele. É só pegar esse porquinho que eu já estou com bastante carne. Mas vamos pegar mais, né? Estou mais ou menos medindo a parede aqui. Eu quero fazer o elevador aqui. Eu queria ver se dá certo, pessoal. Ele vai ser rente à parede, né? Então deixa eu medir mais ou menos aqui onde é que vai ir essa parede. Eu continuo minhas escavações aqui, né? Tá. Aqui vai ser a parede. Só que eu não sei. Eu quero fazer ele longe da porta para cá. Aqui mais ou menos. E ele vai descer, claro, para baixo. Reto na pedra. Até lá embaixo. E vai sair rente ao chão lá. Vamos ver se a gente consegue construir esse trem hoje de noite aí. Começar essas escavações. Eu quero cavar reto para baixo aqui. Depois eu subo com um bloco. Acho que não vai desabar nada em cima de mim. É tudo pedra, né? Eu pretendo cavar retinho aqui para baixo. Vamos ver até onde é que eu vou. Vamos ver se vai dar certo, né? Não sei se é uma boa ideia fazer isso também, né? Acho que é bom para se matar, né? Mas... Ó. Quero ver se eu ficar preso dentro da montanha e não conseguir mais sair, né, pessoal? Aí vai ser bacana. Vamos lá. Se alguém adivinhar o que eu fiz, eu dou um prêmio. Desci só com cinco blocos, cara. Para dentro da montanha. Ah, Svar, variedade. Eu não acredito que eu fiz isso. Caramba, velho. Vamos ver se eu consigo sair daqui. Olha só o que eu consegui fazer. Me buguei dentro da montanha, cara. Eu não acredito, velho. Vou ter que me matar. Não tenho o que fazer agora. Cai dentro do limbo, pessoal. Olha só. Ai, que barbaridade. Ah, eu não acredito. Meus itens vão ficar tudo aqui. Ah, não. Deixa eu botar meus itens. Eu só perco a da Hot Bar, né? Menos mal isso. Por isso que a gente tem que fazer isso. e não perder tudo isso. Acontece uma parada dessa, você não consegue mais pegar. Ah, vai, busca. Não tem como, cara. Mas que insanidade, cara. Vocês sabem como se suicidar, né? Come vidro. Não. Não. Eu tô comendo vidro. Não, meu Deus. Que coisa séria. Que... Que... Ai, ai. Sabe como é que é? Pobre tem ideia de jirico, né? Quer economizar, né? Queria fazer uma coisinha reta, assim, pra baixo. Economizar bloco. Economizar pedra. Fazer o quê, né? Pô, eu perdi 10 de vida, cara. Bom, eu vou pegar minhas madeirinhas agora. Eu vou continuar. Não vou desistir do meu buraco. O cara louco, né? Gritando. Dentro de um buraco na montanha, né? Eu não tenho a mínima ideia onde é que eu tô, cara. Eu já desci pra caramba, sabe? Espero tá perto do chão. Não sei se eu tô perto do chão, né, cara? Não pode dar certo, cara. Um troço assim, entendeu? Não tem como, velho. O cara cavando aí cega, né? Tá, peraí. Vamos orientar aqui. Aqui onde é que eu tô. Tá, minha casa é aqui. Eu tenho que virar pra cá, né? Pra cá. Aqui. E vamos tentar sair. Agora vamos ver se a gente tá baixo o suficiente. Você foi muito alto, mas eu tenho que... Eu tenho que dar uma olhada pra ver que altura eu tô, cara. Dá de cara com uma horda de zumbi aqui. Invadindo, né? Ai, ai, ai. Não é pra ser muito isso aqui. Uns, 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 dois, três metros, ó. Que barba, verdade. E se apaga as luzes. Tá louco. Sem esse capacete aqui não tem como minerar, hein, cara? Claro, dá pra ir colocando as tochas, mas deve ser horrível, né? Tá, vamos ver se a gente consegue sair pra rua aqui. Tô vendo uma luz no fim do turno ali, mas não tenho a mínima ideia onde é que eu tô. Eu ia ter trazido uma pá também, né? O cara vem cavar, não traz pá. Depois não traz os cubos, né, cara? Já tá uma coisa completamente despreparada, né? Acho que eu desci muito, hein? Mas depois eu nivelo ele. Eu coloco aqueles blocos bons e acabo nivelando, ó. Deixa eu ver se a minha pá tá pronta. Vamos, pazinho. Essa pá aqui vai me ajudar. Jogar fora essas minhocas aqui que tão fedendo. Cavando minhocas aqui, né? Nossa, eu cavei demais mesmo, cara. Que absurdo, velho. Olha só onde é que eu saí. Além de sair... Olha só quanto que eu cavei mais fundo, pessoal. Que loucura, velho. Depois tem que tapar tudo isso aqui. Nossa, mano. Aí toda essa parte que vai ser plantação aqui no fundo vai ser o elevador, né? Porque a minha casa vai ser meia grande. É que provavelmente vai ser uma plantação esse lado aqui, tá? Bom, deixa eu ver se eu começo a fazer os negócios aqui pra fazer esse... Descansar um pouco em cima da cama também, né? Fazer aqueles coisas pra... É que faz o elevador. Deixa eu ver qual que é aqui. É esse aqui o nome, ó. Voden Hatch. Deixa eu fazer um 100 aqui pra começar. Agora eu quero descer lá embaixo e começar a trazer de lá pra cá esse troço, né, cara? E eu quero ver se vai dar pra ir botando e pulando em cima dele, sabe? Não é claro que eu não vou botar ali agora, mas... Eu vou botar ali quando chegar lá embaixo, né? Agora eu vou tirando os cubos e vou descendo, né? Cara, eu tô vendo... Vocês estão vendo que eu vou me trancar aqui, né? Coloco outro. Eu acho que faltou um ali, hein? Cara, a engenharia... A engenharia é triste aqui. Vocês estão rindo, né? E pensando que vai dar errado, cara. Eu tenho certeza que vocês estão rindo de mim, cara. Já pensou isso aqui bugar e te matar, cara? Ah, não. Aí vai ser muito engraçado. Eu tenho certeza que eu vou ficar preso entre eles, cara. Tá, aqui é o último. Aqui é a porta. Tá, aqui sairia. Tá, chegaria aqui e abriria. Pularia dentro. E fecharia. Fecha. Deu certo! Vocês viram que beleza? Eu acho que pra descer não dá, né? Não, pra descer não tem como. É só pra subir. Tá, mas beleza. Funcionou. Agora eu vou construir um corredor direitinho. Vocês viram que funcionou? Lá debaixo até aqui em cima. Por um caminho bem seguro. Pra não precisar subir por aquelas escadinhas, né? E pra eu ter mais uma subida também aqui pra mim, né? Eu vou fazer um túnel, uma entrada bem legal amanhã de manhã ali. Naquele lugar ali pra gente ter uma porta de acesso e chegar no elevador ali, pum, subir pra cima. Vamos esperar amanhecer o dia pra construir aquela parte lá debaixo. Amanhecer o dia. Eu não descansei muito essa noite. Normalmente eu fico em cima do carpete. Eu tô ficando meio birutão, né, cara? Deixa eu tomar meu cafezinho da manhã aqui. E eu vou descer e pegar a madeira pra fazer aquela entrada lá embaixo, sabe? Deixa eu reparar esse traço aqui. Eu vou descer lá embaixo e pegar a madeira pra fazer aquela entrada do elevador aqui. Depois eu só vou arrumar. Vai ficar tudo bonitinho, né? Mas eu só vou arrumar aqui depois que eu chegar com a construção até lá, sabe? Com os blocos e tudo. Aí eu vou fazer uma entradinha legal, uma porta. Isso aqui vai ter carpete, ar-condicionado. Mas pra loucura. Deixa eu descer lá embaixo e pegar o... Pegar a madeira pra terminar essa bronca ali que eu comecei, né, cara? O negócio é começar e terminar. Mas agora vai ser fácil. Apesar de que hoje eu já queria me mandar pra um lugar bem distante. Mas eu vou... Eu vou tirar o dia hoje pra terminar esse negócio aqui. E... Farmar mais alguma coisa. Depois no dia... Hoje é dia 18. No dia 19 a gente vai sair andar pra muito longe, pessoal. Eu vou sair... Eu vou sair sem rumo aí. Bom, mas deixa eu pegar as madeiras pra concluir essa... Essa obra aí que eu tô fazendo. E olha só. Agora tá chovendo, ó, pessoal. Por exemplo, se eu tirar o casaco aqui... Vocês já viram? Eu tô falando toda hora essa coisa do casaco, né? Mas, ó... Se eu tirar o casaco, ó... 1%, ó... Tá vendo? 2%. E conforme for aumentando a umidade... É já que eu pego o tosse. Então... Esse casaco aqui... Ó... Já se foi. Não tem. Ele é a prova d'água. Então... Quem não tiver esse casaco aí que estiver jogando... Façam o casaco. E daí vai controlando, né? Quando fica quente, tira. Quando tá chovendo, assim, sempre com ele, né? Porque senão a tosse vai comer, né, cara? Bom, deixa eu pegar umas madeirinhas pra vir ali fazer o... Ali é onde é que tá a nossa entrada, ó. Não ficou muito distante. Ficou legal, ó. Ali ela sobe até lá em cima do elevador. Aparece pouco. O cara... Ah, só sobe no elevador. Mas olha o tanto que ele sobe, cara. Olha só. Até lá, ó. Bom, deixa eu ir lá pegar as madeiras pra fazer aquela entrada aí. Eu vou deixar ali, assim, um mais alto. Pois um bi não bater na porta. Bater na parte debaixo, né? Fazer um negócio de ferro. Aqui depois eu passo com cimenta. Precisa concreto pra passar mais pra frente do bloco. Acho que nem ferro, não tenho, né? Não, tem ferro ainda. Tá. Deixa eu construir a entrada aqui primeiro. Acho que já dá pra largar a pedra na pura porta, assim? Na pura porta. Dá pra largar a porta na pura pedra, olha só. O bom era fazer os reforços do lado, né, cara? Será que ela vai abrir? Vai sim. Olha só. Tá, vai ser isso. E essa entradinha aqui, deixa eu arrumar ela. Agora só resta saber se é fácil pular até aqui. Vamos ver, gente. Eu fiz dois, devia ter feito só um pra pular. É o suficiente pra os ouvintes não alcançar, né? Mas é fácil. Sair eu não vou sair, é só pra entrada. E aqui o nosso elevador, ó. Já de cara. Depois ali por trás eu vou fechar bem. Apesar de que isso aqui deveria... Apesar de que é pedra aqui, não sei, cara. Se eu cavo aqui e coloco outras coisas... Porque mesmo que o zumbi chegar aqui, ele não vai conseguir subir no elevador, entendeu? Não tem como, sabe? E agora fica ruim pra sair. É, até pra uma fuga de emergência aqui se precisar. Mas eu não vou conseguir descer, não tem como. Tô viajando, né? Aqui é só pra entrada mesmo, cara. O que é que vocês acharam do meu elevador? Não ficou bonito. Mas... Ficou eficiente. Gostei da entrada. Que não tem mais perigo de se quebrar. Pelo menos quando tá subindo, não tem mais perigo de se quebrar agora, hein? Agora, como eu construí aquela parte do quarto ali, eu arrumo bem aquela entrada. Mas gostei. Vamos dar uma olhadinha ali debaixo como é que ficou isso aí. Depois eu vou continuar nas minhas andanças por aqui. Ó, que é pra descer isso aqui. E vocês lembram aquele dia aqui do ataque? O que aconteceu? Eu vim pra cá... Sem contar que cai zumbi lá de cima. O zumbi pode quebrar aquelas escadinhas vagabundas minhas e eu não tenho mais como subir pra minha casa, cara. Como é que eu vou subir? Eu vou ter que construir. Assim eu tenho aquela entrada lateral ali. Pra gente correr por aqui. Aquele dia eu tava aqui. Lembra que eu tinha que passar do lado dele. Que se ele quebrasse um bloquinho, eu já tava preso aqui fora. Eu teria morrido, né? Assim eu tenho a opção de correr por aqui. E subir aqui, ó. Bem fácil, ó. A princípio tá fácil. Eu só vou reforçar melhor isso aqui. Gostei dessa porta aqui. Bom. Então, no começo, hoje a gente saiu e encontrou aquele cara estranho. E hoje eu fiz esse elevador. Esse elevador de pobre. Acabei me matando. Mas olha só quantas andares ele sobe, ó. Bem legal. Gostei. Então é isso, galera. Esse aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu! Valeu!